E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do... É, ó, ó a mãozinha pra cima. Hum, hum, ao canal do Rizão, exatamente. Canal do Rizão, porque aqui é brutalidade, exatamente. E estamos em mais um episódio de Siris Skyline, segunda temporada do Império Magnífico do Rizão. Então, vocês viram que... Ó, praticamente... Coisa linda, hein? Ó. Show. Show, 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 show. Tô dando uma olhada aqui, as avenidas, tá bem? Tá tudo bem? Ah, tô precisando de muita rua. Você vê que aqui embaixo a gente... É... Vai usar aqui pra... Uma parte meio podre aqui. Então, vamos usar aqui pra incineradora, esse tipo de coisa. Mas a gente precisa de mais casas. Vamos dar uma olhada aqui. A gente pode comprar essa região aqui. E essa região aqui tem pouca... Aqui tem a parte de indústria, de petróleo aqui, mas não vai dar pra usar agora, não. Ah... A gente pode usar depois pra cá essas coisas. Tem que escolher, tá vendo? Ou você tem petróleo... Né? É meio que... É meio que uma escolha, né? Ou você tem petróleo... Ou... Você tem... Fazenda. Mas eu vou vir pra cá. Vamos comprar aqui. Ótimo. Linhazinha de trem. Tá. Vou expandir aqui. Não vai dar pra expandir com a avenida pra cá. Não. Aqui embaixo. Porque ela é finito. Tá. Vamos expandir com a avenida. Vamos baixar aqui um pouco, então. Vamos puxar aqui. Não entendi. Hum... Espaço íngreme. Aí. Você vê, ó. Isso aqui é uma ponte. E... E a gente tem aqui os faroletes. Ótimo. Mas a gente precisa trazer uma avenida pra cá. Vê que aqui é avenida, avenida, avenida. Vamos ver. Pensando aqui, pessoal. Por que que acontece? A gente tem que, de alguma forma... Pegar aqui, por exemplo. Vamos ver. Rola. Rola. Hum... Se a gente botar muito pra baixo, é ruim. Porque assim, por exemplo. Se a gente colocar aqui, vai matar um bocado aqui. Aqui também vai. Ah... É de tudo jeito. Vai matar um pouco do comércio aqui. Ah... Cadê? Tá vendo? Como só tem uma... A gente precisa... Pra gente interligar aqui... Tem que ser por aqui mesmo. Vamos... Vamos matar aqui, ó. Vamos matar aqui... Aqui. Ou aqui. Ou aqui. Aqui não vai dar por causa do cemitério. Ah... E aqui a gente mata a indústria. Tô pensando, hein. Tá. Que merda, né? Não sei o que que eu vou fazer aqui também. Teve um... Teve um inscrito nosso. Que tá há muito tempo no canal. Que ele comentou que o pessoal tem feito umas lagô de bosta, sabe? Tipo, pega uma lagô aqui nessa aqui e deixa só merda nela. Mas eu não sei qual que é a vantagem, assim. Muito útil. Opa. Ah... Tô aqui rolando o trem. Tô pensando aqui na forma de a gente puxar pra cá. Porque daqui a pouco a gente vai ter essa obrigação. Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Vou fazer um teste. Vamos tentar mover esses caras. Por exemplo, pra cá, assim. O que que é aqui? Ah, ótimo. Vamos ver aqui. É... O ideal é puxar pra cá, por causa da poluição sonora. Eu nem me atentei a esse detalhe, ó. Vou ter que gastar um pouco mais de grana, mas... Sinto muito, né? Puxar aqui. Vou ter que mover esses caras mesmo. Vou ter que mover esses felas aqui, porque não vai ter jeito. Vai pra cá. E daqui a pouco eu vou desligar vocês. É isso. Pausa. Deixa eu ver se em algum lugar ficou sem energia. Ficou. Ótimo. Aqui não é pra ficar sem energia, não. Ah... Tá. Ah, que estranho. Ah, que estranho. Vai pegar merda. Energia para todos. O novo programa da Dilma. E isso aqui é pra você, amigo brasileiro, que já está na faixa vermelha. É porque o governo é incompetente, que ele não consegue controlar os gastos dele. Então ele inventou esse faixa vermelha, que é mais uma forma. Merda. Vamos ver, vamos puxar aqui. Vamos ver, vamos puxar aqui. E... Ótimo. Vamos arrumar... Essas pistas... Essas aqui estão indo pra cá. Opa. Eu que errei. Oh, bosta. É isso aí. Ah, é isso aí. Ah, sei que eu vou fazer aqui, só pra dar uma... Apesar que tem aqui já essa saída, então eu não vou cagar, não. Se o cara quer entrar ali, entra por aqui. Foda-se. Ah. E aí E aí E aí aqui rola perfeito depois a gente vai mexer isso aqui a gente vai ter que fazer uma rotatória aqui uma dessas assim isso perfeito ótimo é isso aí opa puxa aqui conecta aqui é feio mas é funcional é o que importa pra gente nesse momento depois eu vou organizar vamos falar assim da estética da coisa vamos lá qual que eu lanço dinheiro insuficiente eita foi dinheiro aqui fazer isso aqui então hein foi vamos botar o 3 aqui acabou é pelo menos aqui do jeito que a gente está fazendo a gente já está conseguindo controlar um pouco isso aqui eu vou mexer agora vamos ver o que isso aqui vai dar traffic switch não não quero farol farol aqui e nem farol aqui hmm ah estou entendendo os carros estão vindo bastante aqui e já estão virando pra cá é legal beleza ótimo tá tá então vamos fazer o seguinte a merda não vai dar tá bom eu queria ir por bem né deixa eu ver se eu destruir aqui eu tenho algum reembolso não mas esse é o único jeito que merda não planeja direito faz os esquemas ala governo dá nisso opa quebra aqui como assim mano tem que quebrar mais um pedaço ainda puta que pariu eu estou cheio de dinheiro tudo bem sai daqui filha da puta sai daqui cacete você também ae prejuízo da porra aí mano ó risão falindo a cidade aqui por ter um planejamento de merda ae planejamento lixoso tá a gente vai ter que dar uma analisada nesse trânsito aqui com calma que eu não faço ideia de como esse cara vai se comportar bem eu sei que aqui tem uma pancada de recurso natural mas que eu não faço ideia Então, como eu comentei, eu sei que aqui tem uma pancada de recurso natural e tal, mas... A grana... Isso porque eu já tô no 3, hein? Mas... Não dá pra gente investir dessa natureza, entendeu? Dessa forma. Precisamos de residência, de uma série de coisas e... Não tem como. Vamos lá. Beleza. Tá, tô pensando aqui, viu, pessoal. Tá, vamos ver mais... Aqui. Dinheiro insuficiente. 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 Vou ter que esperar um pouquinho. Beleza. Ótimo. Tô meio quieto hoje, né? É que eu tô muito pensativo aqui, pessoal. Então, aí sem querer eu fui lá e apertei o botão também. Ué, o que aconteceu? Lotou. Ixi. Opa. Tá. Pronto. Não temos grana. Vou pegar um empréstimozinho aqui. Hum, mesmo assim a gente não tem grana. Na verdade a gente não tem 6 mil habitantes. Será que a gente consegue chegar em 6 mil? Ahn... Tá. Quanto a gente não chega em 6 mil? Tá. 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 Um caminhãozinho de limpeza até a gente conseguir chegar nos 6 mil. Apesar disso aqui, pessoal, parecer feio, ele é uma alternativa viável. Porque a gente tá fazendo um anel aqui, ó. E depois esse anel aqui vai conectar aqui, ó. E ele vai trafegar a gente pra cá também, ó. Então... Eu não vejo isso como algo muito ruim, não. Então... Pode ser que não seja mais bonito esteticamente. Mas tem farol aqui. Então... Aqui eu não quero farol, não. Ótimo. Aí deu certo, hein. Viu? Os caras tão entrando aqui. Vixi, eu tô achando que isso aqui já vai dar merda de trânsito. Entendi. A velocidade aqui é mais rápida que vem por aqui. Bem. Deixa o trânsito fluir. Deixa o trânsito fluir e vamos ver o que a gente faz depois. Olha aí. Tudo... Indústria... Indústria... Não, é... É... Residências. Mesmo assim a gente tá negativo aqui, ó. Ahn... Comércio... Aqui. E aqui. Por hora. Tá bom. Vamos dar uma olhada como é que tá nessa cidade. Ó. Bonito, hein. Ó. Os viadutos aqui, é o que eu não falei. Eles nem são tão ruins, ó. Ah. Podiam ser mais detalhados e tal, mas... Vamos dar um play aqui. Vamos botar uma árvore aqui. Será que rola? Tem um mod que eu não achei ele ali. Depois, se alguém achar, me dá um toque. Que ele permite encher de... Ele tem um botão que é tipo um brush, assim. Só de... Será que eu não vou ficar fazendo que nem eu, assim, ó. Clicando que nem louco. Ahn... Bem. Jorel... Vamos criar um outro... Distrito. Ae! Criamos mais um distrito. E... Quem vai ser o dono desse distrito? Vai ser o... Vai ser o... Haylish... 5. Não sei se é bem isso, mas... Acho que é isso. Haylish 5. Seja muito bem-vindo ao canal do Risão. Brutalidade. E espero que você fique junto com a... Com a gente. Com a galera. Com todo mundo. Por muito tempo. Como... É o que nós temos... O que nós temos... Com as pessoas aqui dentro. É um canal amigo. E que nós... Opa... 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 Como é que eu subo aqui? Conseguimos, hein? Pode parecer meio gambiarra e é. Depois eu vou transformar isso aqui numa avenidona. Ingrime demais. Ingrime demais. O que já não é mais. Ótimo. Beleza. Agora a gente chega em 6 mil. A gente precisa de incinerador. Uh, gente. Beleza. Aqui também lotou, então vamos. Tá rolando os caminhões aqui mesmo, trazendo lixo pra cá. É um puta rolê. Opa, se é. Mas... É melhor que não ter, né? Tá. Vamos... Só pra gente encerrar bonito o episódio. Eu vou puxar assim. Parece que é de qualquer jeito, mas não é não. Tá, pessoal? Que depois agora com essa... Como mod, eu consigo... Consigo organizar depois a via aqui. Ahn... Tá. É... Cadê? É... Esse aqui vai pra lá, né? Vai pra lá. Vai pra lá. Tá. Aí. Por enquanto... Só pra não ficar sem. E aqui... Sempre é íngreme demais, né? Sempre é íngreme demais, né? Não. Bosta. Também que ainda tem o reembolso, né? Ahn... Tá. Será que aqui vira? Ahn... Aqui. Ahn... Será que aqui vira? Ahn... 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 Vamos ver. Ahn... Beleza. Pronto. Por enquanto... Vai ficar por assim mesmo. Quem quer subir aqui, sobe aqui. Quem quer descer, desce aqui. Ótimo. Os caminhões de lixo... Estão começando a dar um trampo. Mas mesmo assim... O negócio não tá acontecendo. Vou botar mais um aqui ainda. Vou botar mais um aqui ainda. Vou desligar ali. Vai... Vai... Não é de lixo é foda, cara. Aí a gente já vai começar a ter uma melhoria. E é isso aí, galera. Nós estamos... Evoluindo. E um... Errozinho de cálculo do Rizão aqui. Faiou a partir de lixo, mas daqui a pouco resolve. Nada... Perdemos bastante gente, mas... Nada muito... Tchau Isso aí Traffic Manager Sem faróis Sem faróis aqui Sem faróis aqui Sem faróis aqui Daí depois pode ter Aí já começou a resolver o problema do lixo Aí começou a voltar a gente Tchau 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 Vai dizer isso adianta alguma coisa E também quem vem por aqui pode vir e virar pra cá E aí E aí E aí E aí Vamos lá Puxa a mão Um dedinho aqui E aí 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 Perfeito Acho que vai Resolver um pouco É difícil construir aqui Este é o canal do Rizão Aqui é Brutalidade E este é mais um episódio de Series Skyline Império Bruto de Rizão Se você gostou clique curtir Se você não gostou Bem Aí é nós mano Tá ligado Porque aqui o bagulho é bruto Então se você não gostou Você tem que ser bruto E dizer porque que você não gostou E tem que explicar Aqui não é canal de ranch Entendeu Aqui Ah não gostei Porque não gostei Então não gostou Porque não gostou Meu amigo Engole o choro Agora se você não gostou E tem um motivo Fala pra mim Que eu vou melhorar É isso aí galera Valeu Grande abraço E até mais E até mais